Ok, vamos aqui no nosso, no meu caso, no C2. Eu criei aqui uma pasta Django 2002, não tem nada dentro dela. Vamos aqui, botão direito e abrir com Visual Studio Code. Pessoal, se você for um iniciante aí, cuidado aí, tá? Porque isso aqui vai ser um projeto aí bem, vamos dizer assim, quase que avançado. Vamos ali entrar no passo avançado aí, tá? Bom, a primeira coisa é criar o nosso environment, né, pessoal? O environment é onde é que vai ficar ali o nosso script, tudo ali dentro ali, né? Então, é a nossa área de trabalho. Vamos fazer o seguinte. Então, o que a gente precisa fazer é isso aí, né? Criar o nosso environment. Para isso aí, simplesmente digita aqui o comando Python, né? "-m", para criar. E vou colocar assim, venvy, desta forma. E coloco o nome do seu environment, tá, pessoal? Da sua pasta, onde vai ficar o seu environment, né? Ele vai criar. Então, se eu der um enter aí, ele já criou lá para nós a nossa pasta, né? Bom, para isso aí agora a gente precisa ativar o nosso script, né? Você pode colocar assim, cd e scripts. No caso aqui, eu estou com o Windows, tá? Já no Linux é diferente, tá? Ativou ali, né? Entra dentro da pasta e depois vai lá e ativa. Mas, neste caso aqui, eu posso fazer simplesmente dar um cd, tá? L e s para entrar dentro da nossa pasta, certo? Ele vai entrar dentro da pasta do nosso script. Observou lá. E agora eu posso simplesmente escrever scripts barra activate. Desta forma aí que é ativar, né? Então, script barra activate. Ele já entra nas duas pastas. Agora, se você quiser colocar cd script, entra cd active, ou seja, quando você estiver dentro da script, você só coloca activate, né? Neste caso aqui, eu já quero entrar direto. Então, já temos aqui, ó, a nossa, é, o nosso environment já está adicionado aqui, já está ativado, certo? Para isso aí, a gente precisa, é, criar, é, instalar o, o jungle, né? Então, tem que voltar cá na raiz, neste caso. Então, cd, dois pontos. Ele voltou ali para a raiz, não é isso? Tem que ser na raiz, tá? E, simplesmente, vamos pedir o que aqui? Vamos pedir um pip, né? Um pip install, install o que? Jungle. Desta forma aí, eu creio que eu já tenho, né? Mas, é, está aí, ó. Então, tudo instalado aí, ó. Pode ver. Vamos fazer o seguinte, vamos criar o nosso projeto, né? Então, qual é? Simplesmente, digamos aqui, jungle tem que ser na raiz ali, tá, pessoal? Cuidado com isso aí. Traço admin. Admin, o que? Start, né? Isto, o nosso project. E aqui, passamos o nome. Então, vou pôr assim, web, web, o que? Underscore, pode ser blog, coisa qualquer, né? Então, ele vai criar aí pra gente. Não demora, já criou. Então, se observar aqui, já temos ali. Vamos entrar dentro dessa pasta que a gente acabou de criar. E vou colocar aqui, web, underscore, não é isso que a gente colocou? Log. Isto, vamos entrar dentro da pasta. Já lá, já estamos lá dentro. Vamos pedir aqui um jungle, traço admin, não é isto? E aqui, vamos dar o start na nossa app, né? Vamos fazer, então, um start, start o que? App e passamos aqui, opa! Vamos escrever direito, start app. Podemos colocar o nome de app, por exemplo, users. Ele já criou. Então, creio que aqui já está bem adiantado. Então, a gente já tem tudo aqui. Temos a nossa app, ó, observe. Aqui a gente tem o nosso web blog, né? Que é o nosso projeto. A nossa app está aqui. O que a gente precisa fazer é ir lá nas apps instaladas, né? Observe aqui, ó. Instala apps. A gente tem que incluir a nossa aqui, né? Então, qual foi? Entre aspas, pode pôr desta forma, tá, pessoal? Vou colocar aqui, foi app. App o que? Observe aqui, ó. Se você não lembra lá, ó. App underscore, ok. Users, né, pessoal? Isto aí. Pode colocar uma vírgula e está pronta aí. Ok, perfeito. Próximo passo é na nossas view, né? Onde é que a gente vai incluir a nossa, por exemplo, criar a nossa função que vai ser vista aí pelo usuário, né? Primeiro eu tenho que dizer aqui, que é from, from o que? Django, né? Isto. Vamos aqui, é, por o nosso http, isto mesmo. E passamos aqui o que? Import ele mesmo, né? Então, opa. Import. Então, e o que que a gente quer? O http response, ok. Bacana aí. A nossa função, é, pode ser, é, opa. Def, colocamos index mesmo, né, pessoal? Pode ser isto aí. É, a gente precisa passar o nosso request, não é isso? Claro, sem pensar duas vezes. E pedimos aqui um return, né? Vamos pedir aqui um return do http response. response, e passamos aqui qualquer coisa, tá? Por exemplo, esta é a página home, né? Coisa qualquer. Bom, a view a gente já tem, agora a gente precisa da nossa URL, né? Para quando acessar, ficar aí visível, né? Para a gente, deixa eu só fazer isto aqui, ok. Então, podemos ir aqui nas nossas URL, aqui tem o nosso URL partners, né? Então, a gente tem que incluir elas aqui. Observe que a gente tem admin e tudo mais aqui. Então, a gente vai simplesmente fazer o seguinte, ctrl-c, vou abaixo e ctrl-v. Quando eu deixo tudo aqui vazio desta forma, o path, eu estou dizendo assim, e acessando ali, vai direto na home, tá? Então, pode deixar desta forma. Agora, eis a questão. A gente tem que passar a nossa views, não é isso? Porque está lá em views. Não pode esquecer disto aí. Ponto, o quê? Index, vírgula. E passamos aqui, o name vai ser igual, pode ser a mesma coisa aí. Index, não é isto? Ok, beleza. Na mesma sequência, deixa eu tirar isso aqui. Eu odeio código sujo assim. Ok. Na mesma sequência, podemos fazer o import, né? Senão, não funciona. Vou aqui, ctrl-v. Então, from app, não é isto? A nossa aplicação, underscore users, não é isto? Eu preciso passar, o quê? Preciso fazer o import, eu não quero esta aqui. Impost, vamos apagar aqui o nosso views. Isto? Observe que o erro saiu. Ok. Então, aqui já no terminal, a gente já pode testar isso, né? Então, python, o quê? Manage.py run server, né? Então, rodamos aí. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver o que deu. Erro. É porque eu escrevi errado, é python manage.py run server, tudo junto, sem espaço, ok. Vamos copiar contra o C. Agora, uma conclusão aqui. Deixa eu só fechar aqui um pouco. Aqui um pouco. Observe que a gente tem a nossa aplicação e temos o nosso projeto, né? Eu não quero chamar todas as URL minhas que eu quero que fiquem aqui dentro da minha aplicação, né? Então, é basicamente fazer um aponte, né? Incluindo daqui a nossa aplicação. Vocês vão entender. Primeira coisa que eu preciso fazer aqui é o seguinte. É especificar aonde vai estar isto aí, certo? Então, em vez aqui pode ser pet, em vez de eu passar isto aqui, eu já passo o include da nossa URL que a gente vai criar aqui do arquivo. Então, como eu já estou aqui, eu vou fazer isso de uma vez. Então, vamos colocar aqui, simplesmente include, desta forma, incluímos o caminho de onde vem a nossa URL. URL, eu posso tirar isto aqui. Isto aqui também. Eu vou tirar tudo isto aqui. Vamos entender aqui. Então, include. É um perigo ficar apagando o corcinho pelas metades. Cuidado você que é iniciante, tá? Então, include. Eu quero incluir o quê? O novo caminho que vai vir das nossas URL, não é isto? Então, simplesmente eu posso fazer desta forma. Qual vai ser o nome? Eu vou colocar assim, como é a aplicação, underscore, vou pôr users, né? E colocamos assim, .urls, certo? E depois a gente vai criar isto aí, mais adiante. Aqui não tem isto aqui. Pronto aqui. Vamos fazer o seguinte. Observe aqui, que a gente agora não precisa disso. A gente tem que fazer o seguinte. A gente está incluindo um arquivo aqui, que vai ser refletido aqui, não é isto? Então, basicamente, eu só faço isto aqui. Eu vou deixar mais separado ali. Importe o nosso app. App o quê? Underscore users. Ele já pegou. Então, basicamente, é o seguinte. Quando eu acionar uma URL lá, ele vai vir no nosso projeto. Pô, vai chegar aqui. Ele vai chegar aqui nas URL Portner. Ele vai ver. Opa, está incluindo aqui. Eu tenho que ir para outro caminho. Então, ele vai vir aqui na nossa aplicação. E vai fazer o quê? Vai, opa. Eita, ctrl-z. Ele vai vir e vai procurar pela URL que está sendo no request, ok? Então, basicamente, é isto aí. Eu vou dar um ctrl-c nisto aqui. Agora, vamos entender. Posso fechar aqui. E posso fechar aqui por enquanto. Dentro da nossa app aqui. Está vendo a nossa aplicação. Vou aqui, botão direito. New file. E vou colocar o quê? Pode ser, né? O URL, desta forma. Ou o URL. Ponto. E o ai. Desta forma aí. E o que vai acontecer? Ctrl-v. Primeira coisa, eu preciso importar, né? From Jungle URL. Isto mesmo. O pet, que a gente vai pegar aqui. E aqui, eu não preciso disso daqui. Mas eu preciso fazer o import, né? Então, from o quê? Ponto. Import. Import o quê? Os nossos views, não é isto? Ok. Beleza aí. Aqui no nosso port, né? Agora, eu simplesmente vou passar isto aqui. Então, ele vai entrar aqui no port, né? Eu quero que ele vá na raiz. Isto mesmo. E agora, é o que a gente fez anterior, né? Então, ele vai entrar dentro da views. Eu preciso aqui com uma função. Eita! Ctrl-z. Vou tirar isto aí. Ponto. Index. Index. Ok. Passamos aqui o nome, né? Isto. Então, eu vou sair o name. Vai ser qualquer nome que você queira, tá, pessoal? Igual. E vou passar aqui também desta forma. Index. Pode ser. Não é isto? Saio. Eixo aqui o meu parênteses e vírgula. Vamos verificar se vai ainda continuar. E não. Então, isso não vai ter erro. Não pode ter erro. Vai ter o quê? Manage.pyrunserver. Tá dando um erro aqui. Vamos ver o que que é. Ah, tá. É porque a gente não importou. Vamos ver aqui, aqui, aqui. Então, a gente esqueceu de importar, né? Então, vamos lá. From, from o quê? O nosso Django, Django, vamos fazer o quê? É, ponto conf, né? A gente esqueceu de importar. No ponto conf, a gente tem as nossas URLs, não é isto? E import, import o quê? O nosso include. Então, basicamente, é isto. Vamos ver se ele compilou. Vou dar aqui um ctrl-c para parar. E vamos lá de novo, né? Python, Python, o quê? Manage.pyrunserver. Aí sim, então, se eu retornar aqui, dá um refresh, nada aconteceu. Se eu vim aqui, vamos ver aqui, na views, vamos colocar aqui qualquer coisa, vamos lá. E está aí respondendo bacaninha para a gente. É isto aí, mais ou menos. Assim, vou apagar aqui e deixar com marrom aí mesmo. Bom, ok, beleza. Então, está aí o nosso, a nossa, o nosso website funcionando perfeitamente. Pessoal, vou deixar este vídeo aqui. Se você gosta deste tipo de projeto, eu te convido que se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, divulga aí nas suas redes sociais, que assim ajuda a gente a manter o canal com projetos como os este. Estou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.